Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal pelas vias do Cariri. Nunca mais mostrei para vocês aqui no viaduto que é a divisa entre Crata e Juazeiro, mostrando a movimentação agora à tarde, aqui 5h30 da tarde, mais de 5h30 o sol já se pôs, que eu gosto de olhar o sol se pondo daqui, da divisa de Crata e Juazeiro do Norte. Então essas imagens para vocês aqui, a movimentação de serviço passando, pessoas fazendo sua corrida, pessoas descansando, serviço descansando, e é um lugar que as pessoas gostam de vir para tirar fotos, ver o pôr do sol. E essas imagens para vocês aqui, agora, de tardezinha aqui em Juazeiro do Norte para vocês, a outra pessoa ali no corredor, ventinho gostoso. Essas imagens, deliciosas, eu gosto muito de ficar aqui, ficou muito bom esse viaduto, que liga Crata, Juazeiro e Barbalha também, a distância de uma pra cidade pra outra é 10km. Olha ali ó, daqui vem doido de Barbalha, tipo Barbalha, da Lagoa Seca. Então ficou muito bom o acesso ao anel viário, tá quase 80% praticamente o anel viário terminado. E conforme vai se aproximando das 6h da noite, aí que aumenta mesmo o fluxo de carro, a movimentação, que chama o Rush. É impressionante o fluxo de carros nesse horário. É impressionante, olha gente, por todos os lados aqui passando pelo viaduto, por esse lado aqui vai pra Trato, desse lado vem os carros de Juazeiro, ó. Aqui ó, eu tô bem nativista aqui, o viaduto construído. Muita movimentação aqui, muito mesmo. E o posto no meio de um fato, ele estava cheio de óculos, ficou incrível. Muitaêなos espécies e leituraое e Mountain busy nos anos é gigantesco. E depois de um fato, ele esteja gravando em Test сеň e mindset se organizou. E depois de um fato, eles foram nesse um fato, ele se tornou em completo. E depois de nenhum tempo, era o invés para Viver, Aykãoe – no país, com marcaza, ou nada. Isso! Muita em harmonia! É de amor, para cada dia que cumprem, para os filhos de Deus. É de amor, para cada dia que cumprem, para os filhos de Deus. A pista está a um tapete, ficou muito bom, a movimentação desse horário é intensa. Por esse lado aqui, no cantinho. E aí, gente? Imagens para vocês, finalzinho de tarde aqui, em Juazeiro do Norte. É impressionante o fluxo de carros nesse horário. Bem-vindo à metrópole do Cariri, aqui no canal Pelas Vias do Cariri. Essas imagens aqui, em Hora do Rush, aqui na divisa entre Crato e Juazeiro do Norte. Pedalando aqui pela ciclovia, na divisa entre Crato e Juazeiro do Norte. Indo para casa. Olha aí, Júnior Tratou, Pelas Vias do Cariri, Simone Pauluc e a minha, Juá. Lá vamos nós. É isso aí, já anoiteceu, indo para casa. Lá vamos nós. 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 Lá vamos nós.